Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no bico, fudendo no pico Eu e ela no bico, fudendo no, fudendo no, fudendo no, fudendo no, fudendo no, fudendo no pico Eu e ela no bico, fudendo no pico Eu e ela no bico, fudendo no, 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 f As piranha da 17 Quem é a nação? As piranha da 17 Te doca da boca ela pede Pioca da buceta ela pede Quem é a nação? Te doca da 17 É tanta bucetinha que meu bonde até se perde Onde que eu tô? Onde que eu tô? No baile da 17 Onde que eu tô? Onde que eu tô? No baile da 17 Onde que eu tô? Onde que eu tô? No baile da 17 Tenta mais mulher solteira Mais um lançamento do Murilo Azevedo Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Pioca na boca e ela pede, Pioca na buceta ela pede Quem elas são, quem elas são Pioia das dizolescrito dezessete Quem elas são, quem elas são As piróia das dizz Marcela Pioca na boca e ela pede Pioca na buceta ela pede Quem elas são, quem elas são Piranha da 17 É tanta bucetinha que meu bonde até se perde Onde que eu to? Onde que eu to? No baile da 17 Onde que eu to? Onde que eu to? No baile da 17 Onde que eu to? Onde que eu to? No baile da 17 Gosta mais mulher solteira Gosta de fruta rir Fazer pro baile da 17 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri